Olá, tudo bem? Aqui é Marcelo Busco trazendo mais um vídeo para vocês e hoje é novidades do canal, isso mesmo, estou aqui com o volante da Truth Master Ferrari 458 Spider, ele traz a réplica do volante da Ferrari 458, tem os botões do controle do Xbox aqui na frente, as borboletas para trocar marcha, sobe marcha, desce marcha, tem os pedal e freio que infelizmente não dá para mostrar para vocês aqui, não tem force feedback, é um volante de 240 graus, só vem até aqui, ele não dá 3 voltas como volante do carro, como aqueles mais profissionais, volantes mais profissionais, se eu soltar ele vai centralizar a roda do carro, mas dá para divertir cara, isso aqui é um volante de entrada, achei ilusado no OLX, fiz umas gambiarra lá, uns brake light com o Matheus Tavares, aliás abraço Matheus Tavares, muito obrigado pelo volante, é isso aí, estamos aqui no Fórmula 1 2017 e vamos testar esta belezinha, grande prêmio, sim, carros modernos, vamos em carros clássicos da F1, McLaren 88, McLaren 91, vou com a McLaren 91 do Ayrton Senna, avançar, encaixou aqui do lado, desce daí, vamos para autódromo José Carlos Passi, Brasil, ajustes, está aqui personalizado, assistência de freio baixa, controle de tração desligados, apenas curvas, traçado, câmbio manual, vou com câmbio manual para poder mostrar marchas para vocês, clima, limpo, horário, nascer do sol, amanhã, meio dia, avançar, galera, quem é fã de jogos de corrida como eu, o sonho da vida é ter um volante, lógico que eu queria aqueles volantes mais profissionais, mas o que dá para hoje é o que tem para hoje é isso daqui, já dá para brincar, a sensação é completamente diferente de jogar no controle do que jogar no volante, lógico, aqui ele vai chegar mais próximo do que seria estar dirigindo um carro mesmo, e vamos lá, vamos cortar, vamos cortar, não fiz um box, o volante, tem bastante em box lá, no YouTube, então, acho que bobeira, mais para frente, se vocês quiserem, eu mostro todo o volante, como que ele é, aliás, eu fiz um cockpit também, com canos de PVC, iniciar a corrida, ó galera, ó, 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 ó Coloque a concentração! Viva, a frente para a esquerda! Nossa, é muito legal! Estou falando um pouco porque estou concentrado aqui! Não, não, não! Ré, ré, ré... Aí! Primeira... Segunda... Terceira... Quarta... Quinta... Reduz... Esse aqui é um dos carros... O Ayrton Senna, o volantinho antigo... Ayrton Senna... Ayrton Senna... Consegui! Beleza... Estou pegando o jeito! Estou pegando o jeito! Estou pegando o jeito! Não é fácil... pilotar um carro de F1... Lógico... Faz enquanto que estou em primeiro! Ah! Ui! Eu quase vi! Não, 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 não... Não, não, não! Ré, ré, ré! Primeira... Segunda... Terceira... Quarta... Nossa, o mesmo lugar que eu virei! Será que dá pra... O senhor dá bem! Aaaaaaah! Esta é sua última volta! Última volta da corrida! Sim, senhor! Essas curvas não dá pra segurar no volante! Fica assim, ó! Ó! Exaba... O Caroline! C mopar... Térum principalmente! Ré, morrer... De lágrima volta... Aqué! T coloredera... Tja ooh! C würde... Tja! Quase perdi de novo, essa daqui que ajudou, que sempre viu. Bem no final, Marcelo. Nossa Senhora! Primeira. Não, sem catapelo. Vixe! Três voltinhas. Beleza. Deu para ter uma experiência interessante. Vamos lá. Vou fazer uma outra corrida com carros normais de hoje em dia, os modernos. Lá vem os pilotos vencedores. Tá. Perdi, já sei. Avançar. Vai lá. Vamos de Mônaco. Vamos de Mônaco. Avançar. Clima. Clima. Limpo. Horário. Manhã. É... Ajustes. Vou colocar agora caixa de câmbio automático. Avançar. Vamos brincar. Vamos brincar. Vamos brincar. Até pegar o jeito da coisa. Eu acho que assim vai dar para ter uma... Uma diversão maior. Para você ainda que não é inscrito no canal. Não se esqueça. Inscreva. É... Deixe seu like. Ajude o canal a crescer. Para poder comprar mais coisinhas. Interessantes para vocês. Para poder mostrar para vocês aqui. Ah... Tem que fazer propaganda. Abraço Delcinho. Schneider. Conrado. Meu filho Matheus. Theo. Irmão. Lu. Nós. Gutão. Irmãos. Par de lei. Estamos aqui. Estamos quase prontos para começar. Jesus. Essa pista aqui é... Muito da hora. Não faça nenhuma... Alá, 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 alá. Aqui eu vou começar. Sem bater, sem bater. Foi um começo ruim. Não se desespere. Vamos recuperar. Foi um começo ruim. Claro que foi. Péssimo. Foi péssimo. Pelo menos essa aqui eu estou... Décimo... Primeiro. Se bem que aqui é um... É uma... Pista ruim de ultrapassagem. Aí. Chuta o pau da bagaça. Acelera. Felipe Massa. Acelera. Ui. Ui. Desculpa aí. Fiz cagada. Queimei, ó. A zebra. Vou falar em Felipe Massa. Aí, Felipe. Felipe Boletti. Enquanto você vai vir em casa aqui, ó. É. Isso aí mesmo. Vai pra lá. Vai pra lá aí. Cheio dois passados. Ó. Tá vendo? É que assim. Você tem que... Você tem que acostumar com a troca de marcha. Você tem que decorar as pistas. Pra saber o momento exato. E diminuir. A aceleração e tal. É que quando... Quando você não está se preocupando com marcha. Você... Vai bem. Que menos é pra aí. Ó. Tem que vir pra cá. Tem que vir pra cá. Tem que vir pra cá. Tem que... Ai, não acredito nisso É muito estreito aqui Os oficiais da prova ativaram o DRS DRS agora disponível O DRS agora disponível Ai, 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 ai! Ah, vou passar reto. Foda-se. Ah, 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 ah. Ai. Se voando até aqui é mais fácil também fazer drift. Jogar o Forza. Ae, beleza. Terminei. Galera, muito obrigado por assistir. Se inscreva, deixe seu like, ajude o canal a crescer. Vou ficando por aqui. Até uma próxima, se Deus quiser. Fui. Olá, tudo bem? Aqui é Marcelo Bosco trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje é novidade do canal. Isso mesmo. Estou aqui com o volante da Truthmaster Ferrari 458 Spider. Ele traz a réplica do volante da Ferrari 458. Tem os botões do controle do Xbox aqui na frente. As borboletas para trocar marcha. O senhor sobe marcha, desce marcha. Tem os pedaos e freio que infelizmente não dá para mostrar para vocês aqui. Não tem Force Feedback. É um volante de 240 graus. O senhor vem até aqui. O senhor vem até aqui. Ele não dá três voltas como o volante do carro. Como aqueles mais profissionais. Volantes mais profissionais. Se o senhor soltar, ele vai centralizar a roda do carro. Mas dá para divertir, cara. Isso aqui é um volante de entrada. Achei ilusado no OLX. Fiz umas gambiarra lá. Uns pre-gride. Com o Matheus Tavares. Aliás, abraço, Matheus Tavares. Muito obrigado. Pelo volante. É isso aí. Estamos aqui no Fórmula 1 2017. E vamos testar esta belezinha. Grande Premium? Sim. Carros modernos? Vamos de carros clássicos da F1. McLaren 88? McLaren 91. Vou com a McLaren 91 do Ayrton Senna. Avançar. Tem cachorro aqui do lado. Desce daí. Vamos para Autódromo José Carlos Passe Brasil. A Justis. Está aqui personal.